Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Aqui estamos nós gravando um miniclip para falar de honra ao mérito, aqui eu estou honrando vocês com a minha explicação que hoje não foi possível eu gravar um vídeo, portanto eu estou passando só para cumprimentar vocês, amanhã eu vou gravar um vídeo desafio com Deia Rosa, lá de Fortaleza do canal Deia Rosa, um maravilhoso canal para vocês que ainda não conhece, que não estão inscritos, passa lá no canal dela e se inscreve, é um excelente canal, e o segundo vídeo também vai ser um desafio com Maria Galdino, maravilhoso canal de Maria Galdino, também eu recomendo, um ótimo canal, passa lá, se inscreve, deixa um like para ela, vai ser maravilhoso, então é isso pessoal, pessoal, como vocês sabem, eu já falei em alguns vídeos que eu trabalho à noite, eu sou um guarda patrimonial, passou a noite perseguindo ladrão, mas tudo bem, cada um ganha a vida da maneira que aprendeu, não é? E daí estamos nós, todo trabalho é digno, e daí eu hoje ainda não fui dormir, eu estou dependurando as minhas plantas no varal, eu estou colocando arame nos vasos de plantas e pendurando na área, que foi a minha filha que pediu para eu fazer estas maravilhas para ela, e eu que tanto amo, estou fazendo, vai ficar lindo, quando for depois aí eu mostro para vocês, então é isto, em cumprimento aqui a vocês, com muita honra, é somente para falar, é somente para falar que hoje não foi possível gravar um vídeo, apenas este clipe, cumprimentando vocês, então nós vamos ter o desafio de ideia rosa, em seguida nós vamos ter o com Maria Galdino, está ok? E o meu terceiro vídeo, eu vou explicar para vocês, o que é que acontece com a coroa do abacaxi, após um ano, quando ela safrejar, vai ser muito importante, todos aqueles que se inscrever no canal, que estiver me acompanhando, vão gostar, vão ficar maravilhados, bom pessoal, até amanhã, no próximo vídeo, se Deus quiser, peço a Deus, uma benção, para todos vocês, e até o próximo vídeo.